Os gols da rodada, os melhores lances e os destaques do esporte, você ouve aqui. Pelo Campeonato Paraense Sub-17, o Tribunal de Justiça Desportiva acatou a decisão e anulou o jogo entre Cabanos e Tuna, que havia suspeita de manipulação e entrega de resultado por parte da equipe do Cabanos. Prints divulgados nas redes sociais indicaram que o time queria a derrota para prejudicar a equipe do Paissandu. Alguns jogadores não concordaram com a situação, mas o jogo acabou acontecendo e a derrota do Cabanos foi por um placar muito alto. Isso faria com que o time do Paissandu fosse ultrapassado pela Tuna no saldo de gols. Acontece que a decisão do TJD suspendeu a partida e deu o resultado de W.O. para a Tuna, com uma vitória por 3 a 0. Sendo assim, a equipe da Tuna não alcançaria o Paissandu no saldo de gols e o time colou volta para a competição Sub-17. Informou ao Grupo Maga Joalha Arthur Souza. Você conferiu Esporte News. A informação relevante. Primeiro aqui. Toda a informação atualizada em aprovínciadopará.com.br. Vem, você. Vem. 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 Vem.